Oi galera, boa noite, tudo bem com vocês aí que estão do outro lado dessa tela? Meu sinal na comunidade surda é esse e o meu nome é Fábio. Fábio Pinheiro, enfim, sou educador aqui na Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes. Eu ia falar, imagina, é Sapo Pemba, hoje estamos em um lugar diferente, né? Estou aqui com os meus alunos e alunos cilindros, dei um tchauzinho pra eles, galera. Olá, vamos dar boa noite pra eles também? Boa noite. Estamos aqui do Ateliê de Libras, né? Mais especificamente ainda com arte, com Libras, porque a ideia é fazer essa mediação das linguagens artísticas tendo a Libras, não é? Como um mediador, né? Então sejam bem-vindos ao nosso pequeno recorte que a gente vai falar com vocês e entre a gente aqui também sobre um tema muito importante, fundamental, que é, além da surteza, essa coisa toda, né? Por que o dia 26 de setembro, né? É que já passou, mas a gente vai resgatar essa importância aí. Por que será que 26 de setembro é um dia especial? Por quê? Então vamos descobrir isso com vocês, né? Aqui, fazendo uma pequena viagem aí na história, né? No tempo, pra gente entender como chegamos até os dias de hoje, né? Nessa perspectiva de comemoração do setembro azul, que é um mês bastante importante, né? Pra nossa comunidade e por que alguns aspectos na história também levaram a essa história, né? Das comunidades surdas ser uma história tão marcante. Vamos descobrir com a gente? Então acho que a nossa aula de hoje gravada vai ser um pouquinho sobre isso. Uma breve história da surdez, uma breve história dos surdos, uma breve história aí, né? Do que a gente estuda aqui no nosso ateliê de Libras. Bora, galera? Bora bater um papo entre a gente, né? Enfim, então galera, nós vamos começar da seguinte forma. Pergunto pra vocês aí de casa e de vocês aqui da sala. Que país é este que vocês veem nessa imagem? Vamos lá. China. Sinal de China, qualquer vez, alguém lembra? Se não? Hum? Não. Vamos pensar na maneira com que eles escrevem. Eles escrevem lá com aqueles, né? Aquelas escritas específicas e tudo mais. China. 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 Muito bem. China antiga. A gente está falando aqui dos primórdios da história. A China há muito tempo atrás. Lá no comecinho, depois dos sumérios, já vieram visitar. Eles existem há muito tempo, né? Esse tipo de coisa. E aí, o que é que acontecia na China? Como é que eles tratavam quem nascia surdo ou com deficiência, alguma coisa assim? Como é que eles tratavam na China especificamente lá? Então, o que vocês sugerem? Isso é na semana passada? A gente viu? Sim. Como é que eles tratavam essas pessoas? Como? Foi uma dúvida que se deu agora. Como é que você está falando dos Estados, na época dos Estados combatentes? Não, a época da história que precisava do começo da civilização. É isso que a gente dá. O que é que eles faziam para as pessoas? Jogassem. Isso, jogavam eles assim e bancem abaixo. Porque a ideia da época que se pensava é a pessoa não vai vender para a gente, então a gente olha. O que é a pessoa não vai vender para a gente, então a gente olha a pessoa não vai vender para a gente. Mas que estranho, como assim eles se comunicam de maneira diferente ou não se comunicam, parece que não se comunicam e tal, as coisas todas. E aí, como é que eles viam isso? Eles têm segredo como se deu, você sabe. Se você quiser qualquer coisa, fala qualquer coisa, vai ser castigado e tal, as coisas todas. Então, tinha um ato de reverência dessas pessoas. Esse país aqui, para onde vamos agora, super conhecido, Grécia. E aí, o pensamento grego, que surrupiano dos egípcios, obviamente, mas falando que a evolução é deles, tal, assim, coisa toda. Como é que se tratavam essas pessoas nesse lugar? Como? Eles pensavam que o surdo, como ele não falava, ou ele não entendia os reis, ele não tinha um jeito de se comunicar? Sim. Porque ele não tinha um jeito de se entender, ele não pensava. Perfeito. Qual era, o que destaca a Grécia, aliás, uma das coisas que destaca a Grécia nesse sentido? Sim, pessoal. O discurso, o pensamento, os filósofos que iam para a praça e aí falavam, né? Em pública, essa coisa toda. Então, se você não falar oralmente, então, tá meio complexo aí a coisa. Então, significa que não tem consciência, que não pode falar de si, essas coisas todas, não é? Vamos lá, agora, para o que vocês veem nessa imagem que está ali. O que vocês veem? Igreja. O qual é a Grécia? Igreja, em Uê, né? Igreja, em Uê. Qual era o pensamento que se tinha durante muito tempo que se teve esse tipo de pensamento? Qual é? Os pecadores, né? Mas, se tudo bem, se tivessem pecados, qualquer coisa assim, se eles não se comunicavam também numa perspectiva de comunicação, em Uê, né? Essa comunicação de padrão, essa coisa toda, o que eles não podiam fazer na igreja? De confessar. Se confessar, por exemplo, o que mais? Não podiam? Casar. Se casar, porque não podiam ter o sacramento, aquela coisa toda. Não podiam confessar pecados e por aí vai. Então, a igreja, durante muito tempo, via essas pessoas como pessoas também sem alma, sem consciência e qualquer coisa assim. Completo, não é? Agora vamos avançar um pouquinho, então, seguindo aí, galera de casa, vamos lá, um pouquinho para frente. Aqui, a gente já está falando de certos interesses que começaram a rolar e tal, do que, especificamente? Famílias do que? E filhos. Tinham interesse em seus filhos, né? Que os seus filhos fizessem o que depois que eles partissem? Assumissem os negócios da família. Exatamente, o principal interesse pode ser esse. E aí começou-se a pensar em como vamos educar esses filhos e aí, olha só, mesmo que a igreja tinha esse tipo de pensamento no passado e a gente viu, começaram a aparecer algumas questões interessantes. Na Espanha, Espanha, Espanha apareceu o Pedro Ponce de Leão, né? Que era ligado à igreja e tudo mais e é um dos responsáveis pela criação dos primeiros alfabetos manuais, datilogias que a gente conhece, tá? Lá na Espanha, lá, e começou esse movimento de pensar em como educar esses filhos. A leitura, a escrita, mas justamente com esse interesse específico que a gente sabe, né? Eram todos que eram ricos? Aliás, nunca, nem todos foram ricos assim. As desigualdades sempre existiam, mas especificamente nessas épocas a gente tem que marcar essas diferentes turmas, né? É só na Espanha que aconteceu isso também? Não, ó. Na França também aconteceu isso. O senhor, vamos gastar o nosso francês. O Chalet, o Chalet, o Chalet, o Chalet, o Michel de Lepé, cujo sinal é Touche, né? Esse daqui, Pedro Ponce de Leão, né? O Michel de Lepé, ele também foi responsável por começar esse movimento aí, aliando alfabetos manuais e outras questões, dependendo sempre do sudo que ele tinha diante de si, ele começou então a pensar em como ensiná-los, de novo, com o mesmo interesse, tudo bem? Sempre tem algum interesse, né? Nesse sentido. Agora vamos avançar um pouquinho mais, porque é uma breve história. Vamos agora para o Brasil. Quem é este senhor que está aí? Dom Pedro II. Dom Pedro II. A gente está falando já de Brasil ali quase virando uma ruta, né? Dom Pedro II. Dom Pedro II. Certo? Ele, segundo consta em algumas questões, tinha alguns familiares que eram surdos, sabe? Lembra disso que a gente viu semana passada? Sim. E aí ele soube do movimento na Europa, lembra? Lá em França, né? Lembra? Inglaterra também tinha, né? Espanha, essa coisa toda. Ficou sabendo que lá tinha escola já para pessoas surdas, para pessoas cegas também, com baixa visão. Mais ou menos essa era um pouquinho antes. Ele trouxe para cá, a família dele, né? Tinha alguns representantes surdos e tudo mais, trouxe para cá uma figura extremamente importante para a história da nossa comunidade, que é o Ernest Cuell. Certo? E era um surdo, professor surdo, professor de surdos, que estava em Paris, foi trazido para cá para criar a primeira escola que nós conhecemos para surdos, tá? Que na época se chamava Instituto Imperial do Sul dos Mudos. Surdo Mudo a gente sabe que é uma coisa pejorativa, não. Não é nada interessante dizer hoje em dia, hoje em dia é surdo, né? Dá as coisas todas, mas nessa época era conhecido da mesma forma. Instituto Imperial do Sul dos Mudos. Por isso, então, vocês que estão aqui para lembrar este caso, o dia 26 de setembro é o dia nacional. Por quê? Foi criado no ano de 1857. Como é que a gente sinaliza 1857? 1857, ou assim, ou assim, tanto faz. E não fala 1857. 1857 foi criado lá, o que hoje em dia conhece esse ponto, Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é muito barato. Isso, olha, 1857. Anualmente tem, o pessoal costuma enumerar os dois primeiros nombres só para... Isso, vai direto para 1857. Mas nesse caso aí, é interessante que, né, nós sinalizamos inteiro, porque a gente não sabe que período, se é século XIX, se é XX, se é XXI, se é 2000, se não é. Então, 1857, não é certo? Realmente a gente vai direto para lá, beleza? Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é esse prédio suntuoso, maravilhoso aqui, imperial ainda, que no Rio de Janeiro até hoje tem atividades, inclusive tem cursos superiores de educação bilingue, pedagogia bilingue, é muito legal, muito cool. Muito bacana, né? Então, mas temos que lembrar, 1857 teve a criação do INES, do Instituto Imperial de Educação de Surdos Mútuos, né? Aí a gente tem o Congresso de Milão. Já me falou sobre isso? Congresso, Congresso de Milão. E o que aconteceu especificamente aí? A língua de sinais foi criada. Foi criada. Tivemos congressos, algumas questões lá, professores surdos foram convidados também, mas eles foram impedidos de fazer votação de comédia, de fazer acessar e falar. Isso, de falar, né? De expressar opiniões daquela coisa. Graham Bell, o inventor do telefone, olha que interessante, que curioso. Foi instituído, então, a partir desse Congresso de 1880, foi aí instituído que a língua de sinais seria o quê? Proibida no mundo inteiro. Sim. E esse período durou tempos, tempos e tempos, até a década de 60, mais ou menos. Isso, mais ou menos, tá? Esse senhor também foi muito importante para a história, né? Foi aquele, ó, chamado William Sturro, né? 1960, a gente está falando já, hein? Da década de 60, há quanto tempo passou. Ele descobriu, descobriu não, né? Ele é um linguista e provou, por congresso e tudo mais, né? Ele convenceu de que a língua de sinais não era somente apontamentos, não era mímica, não era coisa sem sentido, não era, era uma língua. E tem como, né? Tem gramática, né? Tem uma, não é linguagem, é uma língua, né? Tem um conjunto de códigos aí que a definem, né? Como o meio oficial de comunicação e expressão da comunidade surda, certo? 1960. E aí a gente pula lá para 2002, com a Lei de Libras 10.436, que foi aqui, aprovada a Lei de Libras, né? Que reconheceu, deu status de língua, até ele, em 1960, começaram lá os movimentos. Somente em 2002, a Língua de Sinais ganhou status de língua. E aí reconhece-se o meio oficial de comunicação e expressão da comunidade surda, certo? E outras conquistas mais a gente tem. Teve o decreto lá de 2005, 526, que instituiu nas universidades a formação para pessoas, né? Professores, fonoaudiólogos, né? Na área da nutrição você chegou a ter língua? Não, não teve que ter. Deu ir até a área da medicina teria que ter, não é? Enfim, mas estamos aí lutando ainda, né? E conquistando outras coisas. Vamos ver onde a gente chega nisso. Mas percebem essa evolução toda? Desde as civilizações e primórdios, onde alguma perspectiva era completamente de que a pessoa, pessoas, né? Com suas diferenças e não necessariamente deficiências em si, eram, tinham que ser eliminadas, não tinham consciência, né? Não podiam confessar, não podiam fazer nada, não podiam assinar o documento, não podiam fazer nada. E a gente tem a perspectiva de hoje. Todo mundo sabe, pelo menos, o que é Libras, né? Todo mundo sabe onde ela está, porque a Libras está aí, ainda bem, tem esse movimento. Mas estamos ainda querendo muito mais. Está muito pouco aí ainda, né? A gente tem que aí conquistar muito mais e aí a gente chega neste período aí, né? Inclusive com a Libras agora tendo, os surdos têm direitos na escola de receber a instrução na sua primeira língua, né? Isso de 2021. Olha como, né? A gente foi conquistando coisas, tem coisas para conquistar aí, né? E você de casa seguiu mais ou menos aí essa linha histórica, muito breve, muito... ou não passamos, assim dizer, mas não queríamos aqui na Fábrica de Cultura de Sapopema deixar com que essa data, esse mês importante passasse, né? A gente tinha que lembrar como essas lutas todas são legítimas e tal, outras também, mas aqui especificamente o nosso ateliê de arte com Libras, né? Unindo aí aspectos artísticos como mediação, tendo como mediador a língua de sinais, não deveríamos passar ainda. Não é legal, né? Vamos marcar a importância desse dia. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam desses detalhes, né? Pensem um pouquinho sobre essas questões também e como é importante que nós tenhamos diferenças, né? Marcadas aí por todos nós, nossos jeitos peculiares, né? Nossos jeitos aí particulares e tal, de ser e estar nesse mundo. E aí pense como seria chato se o mundo todo mundo fosse igual, né? Não, gente, não, todo mundo igual, tudo isso é meio tranquilo, mas ainda bem, somos diferentes. E aí os surdos estão aí vivendo e tal e fazendo tudo o que devem fazer com o direito, né? O que precisam fazer e o que querem também. Então é isso. Viva o dia 26 de setembro, que é o dia nacional dos surdos. Aê! Muito bem! Espero que vocês tenham gostado, galera, e até a próxima. Então, boa noite, beijos, abraços e tchau!